Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje tem muita música boa e você vai, olha, um testemunho maravilhoso, um cara sensacional, que é um amigo nosso aqui da Rede Boas Novas, já cantou e tocou. Acho que, não sei se solo, mas em outras formações ele já esteve aqui com certeza com a gente. A gente vai bater esse papo, mas antes de você conhecer o nosso convidado de hoje, eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação aí hoje, meu amigo? André, nós temos aí a Márcia de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, da Zona Oeste, né? Que está aí torcendo pelo digital. Márcia está orando, está pedindo, acho que vai interceder muito aí para a gente poder estar aí no digital, né? Mais especificamente ali na nossa querida Zona Oeste. Então é muito bom saber que esse pessoal, eles são fiéis, né? Entendem todo esse momento e estão junto conosco. E também, André, a parabenizar e dar um grande bem-vindo à nossa mais nova semeadora, que é a André Cristina de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, norte do Rio, né? Macaé, que é ali uma região conhecida por todas as refinarias aí da Petrobras aí, não é verdade? Aqui na região do Rio de Janeiro. E está semeando aí com a gente, diz que vai ser fiel e está abençoando a Boas Novas. E que bom, não é verdade? Saber aí que a André aí está atendendo essa visão missionária, está compreendendo e está aí se tornando uma semeadora de Boas Novas. Não somente da Boas Novas, né? Mas semeadora de Boas Novas também. Um grande abraço. Gente, vamos ligar, vamos semear, vamos mandar um zap, um e-mail. Tem vários canais de comunicação que a Boas Novas coloca à sua disposição para você poder semear e forma de contribuição também. Qualquer dúvida, liga para a gente, manda o zap, manda o e-mail e a gente está aqui pronto para poder facilitar com que esse seu propósito, no seu coração de ofertar de semear, se torne uma realidade, como é a Boas Novas, uma realidade na vida de milhares de brasileiros. Vem semear. Senhor Ronaldo, muito obrigado, tá bom? Um abraço para o Macaé. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma gravação com uma semeadora em Macaé. Acho que foi de fim de ano, foi dar um presente, acho que acabou sendo lá terra muito bonita. Eu gosto muito, um grande abraço para todos vocês aí em Macaé, no Rio de Janeiro e todo o Brasil que tem ligado e se tornando semeador, tá bom? Senhor Ronaldo, um grande abraço para você e para toda a família. Vem semear durante o programa, vamos colocar os contatos para você interagir conosco aqui. Vou para o rápido break, na volta, vamos cantar juntos aqui. Não sai daí. Olha quem está aqui comigo, cantor, compositor, já. A gente vai falar um pouco do histórico dele também aqui na Rede Boas Novas, o David Serqueira. Obrigado pela presença, irmãozão. Puxa, meu. Puxa, muito feliz de estar aqui. Das outras vezes que tu veio aqui, tu já estava com a barba... Tá mais novo, né? Não, tá. Deu uma renovada. A gente estava começando aqui antes do programa começar. Ah, você veio aqui, foi junto com o Ministério Cume do Monte? Tu veio aqui com a banda no Cume? Ou tu veio no Toque? Não, no Toque tu não veio aqui, não? Não, no Toque não. Quando eu vim eu já estava com o Cume do Monte. Isso aqui é papo de quem conhece? Toque e o Cume, né? Cara, o que é isso? Que loucura, né? Toque no Altar e o Cume do Monte foi o Ministério dele aqui, que eles tiveram aqui. Já fazem mais de 10 anos, cara. Tu fez fábrica-son com manga, tu fez os sonoros com carlinhos... Carlinhos, féss. A Boas Novas foi uma das precursoras, assim, abriu para mim, para o meu ministério, eu iniciando, começando, inseguro, cheio de medo. Cara, você vai gravar o Fábrica. Eu vim, arrumaram para mim, eu falei, cara, vou lá, aquele medo. Era a maior pressão, o Fábrica era a maior estudião, todo mundo passava e ia vir. A gente dava uma ensaiada antes para vir e tal, para cá. Era, assim, quase um show de calor, né? É, era. Era uma coisa desse tipo. E era muito, muito legal. E, desde sempre, assim, aquilo marcou muito a minha vida, né? Porque ali eu tive que aprender já. Para mim, tu era um cara muito musical, né, David? Tu noção em casa de músicos e tudo. Então, para achar música, está no sangue. É, está no sangue. Eu cresci vendo os compositores na minha sala de estar, Josué Teodoro, as cantoras, que na época nem eram tão conhecidas, né? Fernando da Brum, Eixela. Viviam lá em casa, compondo com a minha mãe, né? E tal. Mas, assim, eu era um garoto tímido. Até hoje eu sou tímido, cara. Até hoje eu sou, nossa. E solo foi... A gente está falando, solo é mais complicado por causa disso? É só tu. Porque, às vezes, quando tem banho, tem a galera, joga para cá, descontrai. Solo, meu irmão, é... Não, solo é... Sou eu e Deus e vamos embora. É, não, mas agora já foi, né? Já, pô, não. Já está no Japão aí de estrada. Agora já foi, mas, assim, a gente... O primeiro evento que me colocaram grande foi o Jesus Vida Verão. Só isso, só. O Espírito Santo, o Jesus Vida Verão, é um evento que acontece, enfim, todo verão, anual, três fins de semana, uma coisa assim, não é? Todos os fins de semana de janeiro, uma coisa... Mas pensa no negócio de centenas de milhares de pessoas. 21 anos de idade. Assim que o... Ah, meu irmão, não sai voz na sua. O pessoal do TOC, na época, fez aquela transição, trazendo a arca, e eles estavam lá fazendo o show. Falei, David, vem para o Espírito Santo, você vai abrir o show para nós. E eu começando, tinha acabado de lançar um CD com a banda, Comido Monte e tal, na época. Falei, vamos lá. Ué, claro. Eu sempre fui tímido, assim, mas corajoso, né? Aquele garoto da escola que encarava todo mundo e tal, e apanhava de todo mundo também, né? Mas encarava, né? É, encarava. E eu, pelo menos, encarava. Mas tu não apanhou na multidão nesse dia, não, né? Não, cara. Esse dia foi... Cara, foi tenso, porque tinha... Lidar com a multidão é complicado, cara. 80 mil pessoas. É louco. Eu cheguei e falei, eu já sei o que eu vou falar. É mais que um maracanã lotado. Já tinha uma formatação, mais ou menos assim, cara, vou chegar assim, nervoso, né? Falei, dê um brado de vitória ao senhor. Falei alguma coisa do tipo assim. Eu lembro de ter ouvido algo do tipo assim. Uma coisa assim que eu... Aí eu tremi. Eu, como diz a gíria, né? Eu dei aquela amarelada. Deu, me tremei na base, mano. Mas aí depois os caras já entraram. A banda, que era o Cume do Monte, era uma banda de rock, né? Entrou aqui, o riff acabou. A guitarra entrou, já era. A galera já entrou no lance, no clima e foi muito bom. Nós cantamos ali, acho que três ou quatro músicas. Eu fiz o lançamento do CD. Eles falam pra mim até hoje, o Davi, o Sasser, né? Brincou comigo depois. O David realmente fez o lançamento do CD. Porque a gente saiu jogando CD pra galera, né? Pro povão. E era tão alto o palco que o CD, cara, abria. E voou assim, o CD pra um lado, a capa pro outro. Coisa de adolescente, né? Me fala um pouco da experiência com o Toque no Altar. O Toque no Altar, cara, foi um negócio avassalador, assim. Foi. Claro que, eu acho que, e você até pode atestar melhor falando, mas assim, a partir do momento que ele se tornou conhecido de todos, eu não sei se tinha ainda uma visita pregressa muito grande até dentro da igreja. Mas, irmão, as composições. É aquilo que eu falo, existem músicas legais, que bomba que canta. Mas existem músicas que são, assim, clássicas e se tornam eternas. O Toque no Altar introduziu ao Brasil, ou com músicas próprias, ou versões, músicas eternas, que acho que igreja do louvor até hoje cantam, assim, regularmente. Verdade. Foi um negócio de doido, né, cara? Verdade. É, eu levaria um tempo pra te contar a história toda do que foi que houve. Mas eu posso dizer pra você o seguinte... Não, eu digo assim, da tua experiência mesmo lá. Eu posso dizer pra você o seguinte. Quando eu cheguei no Ministério Apacental, eu tinha acabado de viver todas essas rupturas que aconteceram na minha vida, essas traumas terríveis que foi a coisa da minha mãe, que a gente ainda falou... A gente vai falar aqui ainda, não sei o doido, eu quero falar sobre isso. É, que foi a coisa dela. Eu cheguei lá, assim, 19 anos de idade, 20 anos, cheguei numa igreja que era uma igreja muito estruturada musicalmente. O pastor Marco Gregório era um cara que investia muito na igreja e tinham muitos músicos bons lá. Era um nível muito elevado. Tinha gente que era da Fusibossa, gente da Polícia Militar, que era músico, tocava lá, músicos profissionais. E eu comecei ali, cheguei a Amador ali, falei, cara, eu sou filho de uma cantora conhecida, mas eu não... Eu era ninguém. Tinha de peixe nesse caso, peixe não é. Eu cheguei ali tímido e tal, medroso. E eu, dos conhecidos que foram, que vieram a ser parte do Toque no Altar, só tava o Davi. Ok. Que era backing vocal, né? Davi Sasser, né? Que era um backing vocal, ainda inseguro. Não ministrava louvor, não. Olha aí. E da galera que tava, eu não sei o que que aconteceu. Pra resumir a história, a galera que tava lá à frente, todo mundo saiu da igreja, cara. Na época, a banda que estava lá. E os menores, os que estavam chegando, subiram, subiram o posto. Eu tava na Rede Jovem, na época, com o pastor Márcio Rocha. E foi quando o negócio... Comecei a subir. E o pastor Marcos, na época, organizou um congresso de louvor e adoração. E ele chamou uns caras loucos pra ministrar pra nós lá. Doideira. E a gente ficou apaixonado por aquilo. Eles tinham o desejo de gravar um CD, mas o pastor Marcos, na época, ele falou, cara, eu não quero fazer uma coisa igual ao que era. Ele já tinha gravado antes um CD que não tinha ido à frente muito bem. E aí, de repente, falou, vamos se unir, cara. Vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus. E eu lembro que foram os jejuns. E a gente começou a se apaixonar pelas coisas espirituais. Mas subi um monte junto. Eu, Davi e Luz, eram caras, assim, que eu posso dizer pra você, que hoje são pessoas conhecidíssimas. Mas você imagina, são pessoas totalmente conhecidas. Meus amigos, meus irmãos. Vamos subir um monte, irmão. Vamos ver o que Deus faz. Vamos adorar. Não, não tinha interesse de gravar. Vamos explodir. Nada disso. De repente, as canções foram começando a brotar, nascer. E a gente foi ministrando na igreja. E a coisa foi assim, bum, uma explosão. Foi rompendo. Tu lembra qual foi a canção que... Bom, a primeira canção que eu acho que, assim, explodiu na igreja foi Faz Chuvê. Faz Chuvê. Faz Chuvê. Essa canção é uma canção especial. Ela explodiu primeiro na igreja. Era muito isso também. Vocês eram muito... Era da igreja. É. Explodia na igreja e depois ressoava. Eu posso estar me enganando aqui. Porque foram muitas canções. Muitas? Não é isso. Tem muitas canções pra você. CD Toque no Altar. Eu lembro do Faz Chuvê e do Toque no Altar, assim, que foram duas músicas, assim, que mexeram com a igreja local. Tá? O Faz Chuvê, eu lembro que foi o seguinte. É, eu sou compositor dessa música, assim, vamos dizer assim, eu não compus o Larry Rain, eu não fiz a versão Larry Rain, né, que é a versão original. Eu simplesmente tava na igreja, no período de jejum, oração, num dia tarde. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Tava cantando isso. Mas esse é o sinal... Fiz essa parte, né, que a tua chuva vai descer. Porque eu ouvi uma mensagem numa noite anterior, de um pastor que pregou sobre isso. E eu fiquei fazendo isso. Falei, cara... E o refrão, eu acho que era diferente, era... Faz chover... Não tinha esse dó aqui, não tinha. Era outra coisa. Eu não sabia que era um dó, mas tudo bem. Não tinha esse dó, qual dó? Tinha o dó? O dó maior, o dó dizinho, faz o dó maior. Aí, o que aconteceu? Cara, olha, o nascimento não vai chover. Eu não sei se eu tô falando demais aqui, se a gente vai cortar o bloco aqui. Não, cara, o nascimento não vai chover, é maravilhoso essa história, cara. É isso aqui. Aí, o que aconteceu? Um dia, essa música parou e tal, eu mostrei pro Davi, pro Luiz na época. Pô, que legal, benção. Beleza. Eles até me chamavam na época, todo mundo inventava um apelido, né? Vou cometer uma gafe aqui. Fala de todos. Não, mas de todos, não deixei ninguém de fora. Nenhum deles, o nome é aqueles que tá ali, né, gente? Aquilo ali é um nome artístico. É um nome artístico. Então, tinha o Luiz Silva, Luiz Carlos da Silva. Eita Deus, olha aí. Carlos, você vira de Oliveira. Tio Davi de Oliveira, que virou Davi, era Davi sacerdote, virou Davi sacerdote. Ah, é de sacerdote? Não, tô só me enganando. É hoje, vamos postar isso hoje, mandar e marcar ele. Era muito piega esse sacerdote. Ele falou, não, cara, sacerdote, né? Davi sacerdote. Davi sacerdote. E aí, eles me apelidaram de David Rain, cara. David Rain. David David Chu, porque eu era o cara mais assim, louco, mais doidão. Assim, não, cara, profético. Eu era o cara muito louco, assim, nessas coisas. Bom, eu vou cortar, porque senão, no passado eu regresso. David Rain, David Rain. Aí, cara, doideira, né? Aí, coisa de criança. Sensacional, essas coisas maravilhosas. Mas é o que acontece, é o bastidores, né? Uh, maravilhoso isso. Do que aconteceu. Que legal, cara. E aí, por causa dessa música, os caras começaram a falar. David Rain, David Rain. Um dia, o Davi, a gente viu o DVD, nós vimos o DVD do Michael W. Smith, né? Na época. E tinha a música, Let It Rain. Let It Rain. Aí, o Davi começou a cantar na igreja. Mas aquilo virava na igreja de um jeito. Ele cantava só Let It Rain. Let It Rain. Aí, virava, a igreja... Eu cantava em inglês? Não, eu cantava em português. Vai chover, ok. Vai chover. Porque, na verdade, nem faz, né? Vai chover. Ou deixa chover, né? No original. Bom, aí ele chegou pra mim e falou assim, David, a gente vai gravar essa música, cara. A gente tem que gravar. Já tinha surgido o Sacime, já tinha surgido Não Tem Outro Bem. Já tinha surgido as outras músicas. Ele falou assim, cara, a gente precisa gravar essa música. Não, ele não falou que ia gravar. Ele nem falou isso. Ele falou assim, ele já chegou me mostrando, cara, o que é pré. É, faz chover. Aí, quando eu fui ouvir a música, o ar era a minha música. Era a frase, hein? Eu vejo a pequena nuvem. Aí, ele falou pra mim assim. Eu falei, cara, eu vejo a pequena nuvem ali. Mas eu já botei seu nome, fica tranquilo. Falou pra mim, cara, isso. Cara, maravilhoso. Essa música cantou... Não, mas se essa... É, eu não posso compre... Estourou já esse break. Deixa eu ir pro rápido intervalo, na volta. Aí sim, a gente canta, toca, mostra uns vídeos aqui. Porque é maravilhoso essas histórias. A gente volta já, já. Não sai daí. Valeu. Pessoal, estamos de volta. Estou com o David Rain. David Rain? Já vai, cara. Olha, o papo vai embora aqui. Deixa eu mostrar antes. Se não, o papo consome todo o tempo aqui. Uma live da música, a Sassieme, que diga essa passagem, depois eu quero falar contigo. Muito bom gosto. Acho que tu tem o lance de design gráfico e tudo. Muito bonito. A gente trabalhou com televisão, então a gente vê muito essa questão. Achei, cara, sensacional. Acompanha comigo. Bom, cara. Sem ti eu estou no deserto Sedento por tua presença Eu preciso tanto te abraçar Contigo me sinto seguro Não posso ficar um segundo Sem desfrutar do teu amor Sacia-me, Senhor Sacia-me Sacia-me Pois tenho fome Do teu amor Sacia-me Sacia-me Pois tenho sede De ti Continua Essa música e outras Estão rolando no YouTube No teu canal A gente até botou aí Até o Instagram e tudo mais Para você acompanhar Cara, de muito Capa de CD Tudo Muito bacana Tu é um cara que prima muito Na parte visual É um tanto de trabalho também Na verdade eu optei Na época foi até uma briga Até com os caras Que eram meus amigos Porque eles David, você tem que viver da obra 100% Vamos mergulhar nisso junto Os caras viveram E eu acabei não ficando tão oficialmente Assim no toque e no altar Por conta disso Fiquei mais Algumas participações Porque eu queria me dedicar Minha universidade e tal Minha faculdade Era uma coisa que eu amava Só uma autorrealização Isso aí É, que eu queria fazer muito e tal E aí acabou que eu fui um pouco Para essa área do design Porque eu me formei em comunicação social Na verdade o design foi uma paixão Acabei virando uma referência Hoje eu nem tenho me dedicado tanto Mais essa área de comunicação como antes Mas agora sim estou mais na carreira Agora decidi Porque muitas coisas aconteceram Principalmente na área da composição na minha vida Eu descobri essa coisa da composição Eu achava que Deus me dava Que era uma coisa pontual Depois eu descobri que não Que Deus tinha me dado um dom nessa coisa De escrever música Que nem sempre todas as músicas são aquela revelação Que o céu se abre Tem coisas que Deus me dá Tem coisas que são minhas para ele Entendeu? Tem coisas que são minhas para ele Tem coisas que são minhas para minha esposa Que são minhas sobre a vida Faz algumas coisas de composições aí Não, essa aqui Deixa eu ver aqui É muita Se o tempo ao me alcançar Se inunda meu dia Navegarei Se o vento pegar forças E me soprar bem longe Eu voarei Eu voarei Só você que me guarda É você o meu guia É você o meu guia Só você que acalma o tempo Dentro do coração Se o tempo ao me alcançar Alô Deixa eu ver um outro vídeo aqui E acho que esse vídeo tem um significado assim gigantesco pra você Porque não sabe, a gente vai contar Mas vou botar o David cantando Jerusalém E eu, uma música da sua mãe Denise Veja só Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros e fins A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida Começou outra vez Uma coisa é a gente Ver Bíblia, Deus e tal Quando a gente passa por situações complicadas Como é que foi essa experiência da tua mãe Rapaz André Um negócio maluco, né? Difícil de falar Não, assim Hoje eu falo Porque O meu chamado Deus fala muito comigo de uma coisa Deus me deu um ministério evangelístico Muita gente chegava pra mim Cara, você tem uma palavra pastoral Você é um profeta Hoje eu tenho muito claramente Que essas circunstâncias Que aconteceram na minha Já fazem 18 anos Que essas circunstâncias Elas servem Pra resgatar pessoas da morte Cara, eu tinha 17 anos Tinha 17 anos 17 anos Pé de chão, né? Eu perdi meu pai em 1998 Num assalto Aqui no Rio de Janeiro 1998, cara Naquela época A gente já tava vivendo Um tempo de calamidade Pública Na segurança pública do Rio de Janeiro Já absurdo Meu pai veio pra Barra da Tijuca Com a minha mãe Pra uma igreja Na altura de bom sucesso Aqui na Avenida Brasil Um grupo de assaltantes ali Tavam roubando um carro forte E eles começaram uma troca de tiros ali Com os policiais Meu pai tava passando Exatamente nesse momento Eles atrasados pra igreja Se depararam com aquele assalto ali Aquele troca de tiros E os bandidos vieram logo em cima deles Atirando nele e na minha mãe A minha mãe também tomou Três tiros nessa noite Mas ela viveu um milagre ali Os três tiros passaram de raspão por ela Bateu no fecheclé da bolsa dela Um se desviou E ela só acordou no hospital Quando acordou lá Tava em estado de choque, né? Pelo susto Disse ela pra mim na época Que o médico chegou e falou Olha, seu marido infelizmente Não resistiu Você teve muita sorte Você viveu um milagre E aí, depois disso A gente Aquilo já foi a primeira Desabor O teu pai foi com que idade, mais ou menos? Meu pai tinha 42 anos Não, mas você tinha que idade? E eu tinha 17 17 anos Meu irmão tinha 13 anos Ok 13 anos, Daniel E aí Aquilo já foi absurdo pra mim Porque assim Eu cresci Dentro da Assembleia de Deus Meu pai me ensinando A palavra E sempre falando pra mim David Deus guarda a gente Eu tenho que orar pra Deus Nos guardar de todo mal Todos os dias E eu falei Que Deus é esse? Meu pai tava aqui Agora eu lembro do meu pai ter dito pra mim Antes de sair de casa Ele falou assim Filho, vai pra igreja As últimas palavras dele pra mim Ele se olhou no espelho Mexeu assim na barba e saiu E eu lembro que Aquela coisa adolescente Eu lembro que Ele saiu Eu pensei assim Caramba Hoje Eu nem dei um abraço no meu pai Nem me despedi dele a última vez E agora tava encontrando meu pai ali Em cima de um caixão Ali num sepultamento Horrível Uma coisa terrível E eu só pensava Por que Deus permitiu isso? Essa experiência toda que passou Se tornou composição? Se tornou música de alguma maneira? Não sei, Deus Sim Sim, sim Se tornou Tem uma música muito peculiar minha Que fala sobre isso Depois, né Teve a situação da minha mãe Um ano depois Eu conto muito Onde eu vou Eu conto esse testemunho Deus falou pra mim Pra eu contar E eu tenho que contar E foi muito forte pra mim Também a perda da minha mãe Que foi num acidente de carro Um ano depois e tal Então foi muito difícil A gente Mas Deus tá com a gente, né Tem esse cuidado, irmãozão Nosso papo ia embora Se a gente deixar aqui Vai embora Ainda mais falando de família e tudo Vamos acabar com a música então, meu irmão Aí vai da sua escolha Obrigado, tá? Vamos lá Vamos voltar aqui mais vezes Pra gente bater Porque a gente tem muito papo ainda Não tem tempo pra gente nem Nem raspar o livro da tua vida não, tá bom? Obrigado pela sua audiência A gente termina com o David Sequeira Quando a luz do sol se põe E escurece ao meu redor Apagando o teu calor que há em mim Se o vento vem gritar E a minha voz enfraquecer Buscarei a tua mão Clamo a ti, meu Senhor Clamo a ti, Salvador Clamo a ti, meu Senhor Em tua luz me esconderei Quando a luz do sol se põe